Peugeot Paris, se você optou pela marca, venha pra cá que eles tem uma condição especial pra você comprar seu Peugeot zero quilômetro, vai fazer o test drive e com certeza vai fechar negócio, não vai Ricardo? Exatamente, veio pra Paris Peugeot, você zero quilômetro e seminou, você não deixa de fazer negócio com a gente aqui. E hoje, aqui uma promoção especial em seminovos, ofertas ótimas pra você, baixaram o preço mesmo? Baixamos pra caramba os preços, pra você que está assistindo, vim pra cá agora e comprar o seu automóvel. Gol! 1.016 válvulas, 4 portas, 9 e 9, de 13.500 pra 12.490. 12.490, o preço de 3.500 tá ali no vidro pra você conferir, baixaram o preço. Agora, aqui tem mais uma oferta, você que está procurando um carro confortável pra família, sugestão, hein? Exatamente, é um Vectra GL98 completo, tá? De 18.900 pra 17.490. 17.490, e aquele outro Vectra? Um Vectra CD94 completo também, de 12.5 pra 11.490. 11.490, você que está procurando uma Corsa Weapon, olha só essa aqui, gente. Corsa Weapon GL, de 15.999 pra 14.490. 14.490, e tem muito mais carros nesse final de semana pra você conferir, inclusive domingão, Ricardo. Exatamente, sábado e domingo, você que acabou de voltar, vem pra Paris Peugeot e vem comprar seu automóvel. É isso aí, de plantão pra você aqui na Avenida do Autor, Gastão Vidigal. 741, em frente ao César de São Paulo, o telefone desta loja, 3835-9292. Osasco? Osasco, no lado da Faculdade Uniban, temos uma loja lá pra você, com o telefone 3654-3232. Guarulhos? Guarulhos, o telefone de lá é 6441-1000. Aproveite, Peugeot Paris, vem. Vem pra cá.